e aí galera beleza estamos de volta com mais gameplay para vocês galera e hoje eu tô com a volta o pm 5 galera onde você consegue essa 12 essa 12 maravilhosa linda cara eu curti ela achei ela bastante linda cara o design dela gostei pra caralho porém você só consegue passando assassinato ponto de lança ou emboscadas entre outros e beleza galera você não consegue adquirir com cash ou algo parecido só passando essas missões porém ela tem um dano 680 cara é um dano bem pica né cara porra eu não gostei muito disso galera eu achei que os caras tanca muito ela meu não sei porquê aí droga logo lá e agora cadência dela galera cadência dela não é ruim não peraí e correu vamos restaurar meu life né vamos lá para mim para mãe para mãe ela tem um alcance de seis galera pois é 6 e 12 nem o fez vamos ter um cara aqui e ai mentira velho pega desse de 109 alcance a precisão ao mirar de 72 na semana de 56 e 8 balas galera vamos dar um oi aqui né foi só como eu tô de médico eu tenho que ir pelos escondidinhos neto aí porra agora pois é ai cara eu tô muito vesgo de coisa eu tô muito viagem o cara aqui o outro aqui oito play caralho esperava viu caraca velho ia fazer um triplo e onde que eu paro para responder eu sou doido nem velho pois é é um cara que tu quer carregado a velho para chegou a tirar não sei nem de onde que eu não vi ele é se o afe está muito bugado velho e galera eu escutei dizer que o alto o afe não é pente um e que sistema dizer sobre isso é ou não eu acho que é a meu para essa doze vinha vai a cutuca dos inferno meu porra tio play sacanagem e olha o ane começou a vacilar nessa play olá tava seis barra um tô sete barra cinco um e quatro vezes de ver ninguém foi seis vezes de ver ninguém o meu deus vamos lá vamos jogar pois é galera depois vocês me fala aí no comentário se é ou não é eu acho que pra mim é pente um a face brinca é um dos jogos aí de que a peça está lucrando mais em grana aí do que os outros e o outro que se tp vez esse tempo é muito mesmo o meu que é isso eu que não tô acertando o cara meu abé boa mas eu que tenho o moço cano gonna oi 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 galera taikater minha alhança E aí 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 Body to play Bye ima Me ai merda ai meu deus eita que o clays que play meu deus depois eu já vi se jogar melhor cara porra eu morri ai 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 esse de play é uma graça bom não vou trocar tipo type né cartão tudo isso tá vendo como você é feliz o cara já passar estava na minha frente porque eu me matar até as coisas inacreditável só acontece no mundo do afix ou garabalho essa arma é muito pito vale muito a música acertar ele fica certo é esse cara falei que estava aqui ah não tio play porra vacilo cara meu deus deus e aí a galera pegaram minha cara cara como é que tanca 680 de estando no peito meu o cara eu fico assim quero mesmo galera eu fico preocupado a galera não é para tocar velho aí eu vou morrer a galera eu não sou burro né cara pelo meu Deus a galera ele tá esperto cara tô mais na retranca aqui né eu tô jogando mais na retranca tal oi velho e o brodinho ali também tá com a minha de assassinato cara o cara esse eu tô bugado esses cara que eu tô matando os cara depois que eu vejo pois que eu dou 30 balas no cara que eu vejo que o cara morreu eu acho que eu tô bugado não tem não tem condição do que tá acontecendo meu um estranho galera vocês estão prestando atenção mas eu depois que eu vejo que eu não consegui matar o cara mas é isso aí galera se você gostar da gameplay daquele like maroto curto compartilha adiciona sobre isso tá ajudando o canal beleza e sábado a gente tem entrega de pinha aí que seria no na tweet aí gente vão vamos liberar uns pincel para vocês 150k de pincel para quem tiver assistindo beleza se der para você der aquela força por favor vamos comparecer mais informações vou tá passando na final da fanpage beleza beleza valeu o que é isso 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 é isso